Bom dia pessoal, beleza? Pessoal, mais uma caminhada aí A gente vai agora Lá na Taboca, no Corco Taboca Vamos estar passando aqui por aqui Por essa drenagem aqui Que está fazendo aqui na pavimentação da MG402 E não deixando de lembrar pra vocês Que é importantíssimo A gente fazer as nossas caminhadas Nesse momento Eu estou fazendo a caminhada aqui Aonde que um futuro maior Não vai ficar desse jeito assim O resto da vida Porque aqui vai ser moldado, mudado Aqui é aonde que está sendo construída A pavimentação asfáltica da MG402 Muitos serviços prestados O pessoal está fazendo seus loteamentos A cidade de Urucuia Ela só tem a ganhar aqui nesse momento Cidade Pintopes também do mesmo jeito O pessoal muito animado Só pra ficar bem frisado pra vocês aqui Essa aqui eu estou na mão Que vem de Arimos Vamos supor a comparação Vem de Riachim O Nair, Brasília E vai sentir Vai sentido aí O fim do mundo aí Passando São Francisco Ou voltando pra trás Vai lá pra Piauí Rio Grande do Norte Lá pra Asbeira do Mar Santa Catarina Rio Grande do Sul Você tem que ir por aqui E aqui E aqui com todo respeito Vocês aí Que transitar por aqui Você já está ganhando aí Uma diferença de KM aí De 500 a 400 KM Isso aqui Galera Vai ser um estouro Um estouro Nesse sentido De ajudar vocês Que é caminhoneiro Carreteiro Que vai vir Transitar por essas regiões Aí Aqui nesse meio Também esse corte aí Nesse meio aqui Vai ser aonde Onde está mais ou menos Que carro passando Vai ser aonde Vai fazer a drenagem Lá na frente Aí Vai ser desse jeito aí Um carro vai passar Lá nessa distância aí Aonde você está vendo Que vai ser a mão O pessoal ainda está Meio passando Na mão Na contramão Porque lá de cá Está interditado Mas essa aí Não é a mão certa não Porque aqui é mão dupla Aqui vai ser pista Mão dupla Essa aqui é a pista Que eu estou indo aqui Aqui é o carro Que está indo para lá Agora tinha que estar aqui Quando tiver tudo pronto Isso aí É devido que Graças a Deus O pessoal está fazendo aí A construção Da pavimentação asfáltica Aqui na nossa cidade Graças a Deus E a lembrando Para vocês também A lembrando para vocês Nós aqui Nessa região Norte de Minas Gerais Isso aqui Já está surtindo efeito O pessoal Já está trazendo Infraestrutura Para a região É Deixa eu mostrar Do lado de lá Está vendo Do lado aí Logo ali na frente Já vai ser Uma subestação De energia solar Muitos fazendores Aqui nesses fundos Bele de Rio Urucu Aqui Já rendou as terras Para colocar as fazendas De placa solar E Isso acontecendo Aqui no município De Urucu Minas Gerais Temos Terras 10 20 50 80 Mil hectares Ou mais Terra plana Plana Quais semelhante Uma terra planais Tipo essa Tipo essa estrada Aqui Então Uma região Que as terras É tudo desse tipo Aqui Igualmente Lá Em Arinos Nesse sentido Vai passar Para Gaúcha O pessoal Tem mais de 800 homens Trabalhando lá Amontando Indústria De placa solar Essa região Norte De Minas Gerais Entre Urucuia Entre Arinos Que começou Que é o patamar Que é a principal Começou a primeiro Riachim São Francisco Isso aqui Vai ser o parque Aquático De energia solar Do nosso Brasil Da América Latina Vai ser o local Que mais vai ter Extensão Vai ter a iniciativa Terras planas Pega o sol Por igual Não é que tem Montanha Vai esconder não Terra planinha Então Isso aqui Vai ser uma coisa Estrandosa E uma A infraestrutura Já está chegando No nosso Nosso município Pessoal Está alvejando Seus lotes Muitos já estão Fazendo suas compras Subestação Já está sendo Querendo O pessoal Já fazer Por aqui Pessoal Que dá Pavimentação Asfáltica Realmente O pessoal Fala Está trabalhando Devagar Está trabalhando Rápido Eu não sei Explicar isso Não Se você dizer Que está muito É rápido Demais Viu Eles fizeram Esse corte Aqui Com poucos Maquinários Com poucas Caçambas Trabalhando Já fizeram Um trabalho Espetacular Aqui Em nossa cidade Isso aí A gente tem Que admitir Muito E pedir Vocês Que estão Do outro lado Da tela Me ajudar Também Gente Me ajuda Tudo aí Porque o telefone Meu Já está Ruim Para fazer Vídeo Já está Tudo trincado Quem poder Fazer Um pix Faz Eu vou Falar o Nome Do pix Aqui 006 727 05656 Qualquer valor Que mandar Já vai ajudar Vou deixar Na descrição Você vai Se tiver Nas descrições Que tiver Interesse Se tiver Interesse Procura Está na descrição Não vai ficar Visível Na capa Do vídeo Beleza Daquela hora Que eu estou Aqui Dia domingo Isso que não tem Movimento Não Já passou O pessoal Me alegaram Me alegaram O seguinte Que está Tendo Está tendo Uma dificuldade De arranjar Terras Cascalho Bom Para fazer As terraplanagens Mas também Eu vejo Também Que está faltando Muita coisa Está faltando Alguns material Está faltando Faltando mesmo Isso Também Trazer Maquinário Também Igualmente Vocês Comentem Aqui Os bueiros Pronto Aqui Uns falam Bueiro Mas o nome Diz aqui Certo E chama Drenagens Fluviais Viu Aí O pessoal Ainda tem Que fazer O acabamento Aqui Ainda Tem que fazer O acabamento Onde a água Vai estender Aqui Vai descer Um peso De água Muito grande De chuva Com certeza Vai ficar O canteiro Central A cidade Vai ser Mão dupla Até mais ou menos Nesse sentido Aqui Ela vai Finalizar A mão dupla Mais ou menos Aí Onde está As costas Dessa 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 Restro Escavadeira Aí Acredito Que seja Por aí Onde vai ser Finalizar A mão dupla Mais ou menos Pessoal Alvejando Alvejando Que é uma caminhada E vem Alvejando Também Mostra Para vocês Algo Que a gente Está Sendo Construído Nessa História Aqui Nessa História Aqui Do Norte Minas Que isso Isso aqui É para vocês Galera Isso aqui É para nós Todos Beleza Isso aqui Não é só Para nós Que moram Aqui no Urucuí Não Essa infraestrutura Aqui Vai ser válida Para todo Estado Minas Gerais Vai ser Uma via De mão Dadas Né Vai ser Encontro De águas Dizendo o povo Isso aqui Vai favorecer Todo o Brasil Porque Depois disso Aqui ligado É Urucuí Então Ligar um trechinho Que está faltando E a ponte Sobre o Rio São Francisco Você pode falar Assim Nós ligamos O Brasil De sul De sul Ao norte Porque Isso aqui Vai fazer Um ligamento Vai fazer O escoamento Do grão Facilitar A vida Dos mineiros Facilitar A vida Dos nordestinos Facilitar A vida Do pessoal Do sul Vender Seus produtos Né Ter uma Uma demanda Maior Porque vai Gastar Menos Combustil Para chegar No destino Final E nós Mais fracos Ter condições De comprar Um produto Mais barato Porque o produto Vai chegar Mais em conta Porque Esse trajeto Aqui Vai diminuir Conforme a localidade A posição Que você sai Da região Suas De 300 A 500 Km Que vocês Gastam Hoje E vocês Vão ganhar De diminuição Se diminui Se diminui Diminui No freto O produto Final Chega Lá Mais longe Mais barato Um pouco Para todos Nós aqui No Brasil Beleza Estamos juntos Esse recado É para nós Todos E isso Isso aqui Vai servir Cinco 5 mil Carro Dias Assim Você Foi Falado Beleza Tamo Junto Abraço Até a próxima notícia Vamos dar continuação Que a gente ainda vai na Taboca Ainda No Rio Taboca Beleza Tchau